Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Carinhoso. Tinha tempo que a gente não aparecer por aqui, hoje nós estamos aqui com pessoas muito especiais, que vamos estar conversando um pouquinho sobre o dia do carinho, que faltam apenas cinco meses, e cinco meses está passando voando. Eu estou aqui com a maravilhosa Karine Greiser e o Rodrigo Curi. E nós estamos aqui com essas pessoas doadoras, voluntárias de coração, e nós vamos conversar sobre o que está acontecendo hoje. Ontem nós tivemos um dia maravilhoso, amanhecemos juntos, ali numa missão, a primeira visita técnica na escola, que vai estar sendo realizado o dia do carinho de 2024. Então nós vamos conhecer esses voluntários carinhosos que vieram aqui para esse Papo Carinhoso. E você é muito bem-vindo aqui. E aí, Rodrigo? Olá. O homem do planejamento, o homem que está nos orientando. Fala um pouquinho de você, com o que você trabalha, para a gente poder te conhecer. Ok. Meu nome é Rodrigo Curi, faço parte da ComBC há oito anos. Há 20 anos exatos, no final de 2023, eu completei 20 anos de consultoria, trabalho na área de treinamento, tenho uma empresa junto com a minha esposa, de treinamento e consultoria em gestão empresarial. E a gente trabalha especificamente com planejamento de empresa, organização, parte econômica, financeira, parte da computabilidade. E gostamos muito de trabalhar com planejamento. Ah, então nós estamos com o homem certo, no lugar certo, fazendo o que ele ama, que é planejar. E o Rodrigo tem sido uma bênção, tem nos apoiado de uma maneira sem igual. E a gente agradece muito o fato de você estar aqui, acordar cedo, no domingo, para poder gravar esse episódio do Papo Carinhoso. E aqui, nós temos a Karine, ela é maravilhosa. Fala um pouquinho para a gente de você, Karine. Então. Quem é a Karine? Quanto tempo de conversar? Fala aí para a gente. Quem é a Karine? A Karine é a Karine do Carro Rosa, diretora da Mary Kay, consultora. Estou na Combeceia há mais de 14 anos. Uau! Eu amo essa igreja, né? E assim, estar hoje aqui compartilhando um pouquinho do dia do carinho, para mim é uma honra, né? E o meu coração, ele transborda de gratidão, porque se não for para ser assim, não faz sentido servir, né? Então, eis-me aqui. Ai, que bom. E a gente está aí no planejamento, Rodrigo. Ontem nós estivemos ali. Fala um pouquinho da escola. O que você achou desse novo espaço, né? Que Deus nos proporcionou, né? A gente vê que é Deus mesmo direcionando, nos dando o melhor, porque ele quer que a gente derrame sobre a população o nosso melhor. E Deus também, ele vai abrindo portas, né? Trazendo pessoas para poder realmente a gente ter ali um ambiente único, né? A gente fala que a gente, quando chega, todo mundo que chega no dia do carinho, vê aquele ambiente, assim, uma atmosfera diferente. Fala um pouquinho para a gente o que você sentiu desse novo espaço para o dia do carinho. Olha, foi uma surpresa, viu, pessoal? Muito grata, né? Muito boa. E ver o que a gente viu ali. Primeiro, a excelência de como aquela escola está sendo cuidada. Que é algo público. É algo de todos que estão nos assistindo. E tudo muito bem cuidadinho, tudo muito bem... A manutenção, muito bacana. Um espaço muito lindo, né? Um espaço onde vai poder receber todas essas pessoas que a gente tem trabalhado há tantos meses, né? E esse momento é exatamente para todas essas pessoas que vão estar lá nesse dia, com uma estrutura muito bacana, com uma estrutura que vai oferecer ainda mais condição da gente levar todos os serviços que estão disponíveis no dia do carinho para essa população que a gente espera com tanta vontade de receber no dia do carinho, né? O espaço é muito bonito, tem uma estrutura muito legal, muito bem localizado, né? De fácil acesso, que isso é importante. É seguro, confortável para o cidadão, né? Uma possibilidade de a gente distribuir os serviços, né? De uma maneira muito bem... Para ser bem recebida pela população, distribuído bem lá dentro, né? Para que fique um dia alegre, um dia descontraído para quem for lá receber esses serviços, né? E que a gente possa também proporcionar a todos os voluntários que têm o desejo de trabalhar lá também uma estrutura legal, né? E aí eu acho que a gente tem até que parabenizar, né? Aqui não é um ambiente político, sabemos disso, mas tanto o diretor da escola, né? Quanto ao nosso prefeito, que tem feito um trabalho muito bonito lá. A escola realmente é algo de excelência, como toda a população merece. Então, o que nós vimos ontem lá foi algo, assim, muito satisfatório, né? O coração ficou muito alegre de ver que a gente conseguiu uma estrutura, né? Tivemos que mudar, né? Gratidão também aos ambientes onde nós fizemos o dia do carinho dos anos anteriores, né? Houve um motivo específico, né? Uma demanda para a gente poder ter que mudar de escola, né? A amizade continua, né? Vamos deixar isso bem claro aqui, não houve problema algum, pelo contrário, né? Exatamente primando para a continuidade do dia do carinho, é que a gente está buscando a manutenção de um novo espaço, né? Para poder se prestar esse serviço, né? Então foi muito bacana ver o que a gente viu ontem lá. Legal. A gente está falando aqui da escola João Calmon em Gaivotas. Como o Rodrigo falou, de fácil acesso e nosso agradecimento, assim, de coração ao diretor Emerson Maier, né? Que abriu as portas, assim, de uma forma linda, assim, que alegrou muito o nosso coração. Eu e a Lúcia estivemos lá, né? Há uns 10 dias atrás e nós ficamos, assim, maravilhadas como fomos recebidos ali, né? E eu me senti abraçada e quero transmitir esse abraço do diretor Emerson a todos os voluntários, né? Que vão estar participando com a gente ali. E a gente, uma coisa que me chamou a atenção, eu acho que foi a Ana que filmou, né? Aquele jardim com aquela... As uvas. As uvas, gente, aquela parreira linda, sabe? E a gente fica assim, às vezes a gente ouve falar só muito mal da escola pública, né? Na hora que eu vi ali, eu pensei, meu Deus, é disciplina ver aquela uva e não pegar, né? Fora do tempo. E aí eu perguntei para o Emerson, né? Diretor, como que acontece isso aqui? São 1.500 alunos a escola tem. Olha só. E essa parreira está linda desse jeito. Aí ele falou o seguinte, eles sabem, e eu já falei, que na hora certa eles poderão colher. Então, tudo tem o tempo certo. E tem o sentido, né? Tem o sentido. E quando ele falou na hora certa eles vão poder colher, vão poder saborear, a gente vê também a questão da mudança de local, mudança de ambiente. Tudo tem a hora certa. Durante dois anos nós estivemos ali na Vila Olímpica. Foi maravilhoso, né? Agora é tempo de semear em outras comunidades. E isso também é Deus trabalhando na mudança de ambiente, né? A mudança de estações. Então, a gente está, assim, muito feliz por esse novo momento. E por isso estamos a todo vapor, né? Agora, quando se fala em voluntário, o que é ser voluntário, Rodrigo? Eu sei que você bate muito nessa tecla e fala assim, não pode ser de qualquer jeito. Fala aí pra gente. É verdade. Independente da religião, pra quem estiver nos assistindo, quando a gente se voluntaria a fazer alguma coisa, a gente tem que entender que é pelo próximo, né? Já que eu resolvi fazer alguma coisa, eu tenho que fazer com excelência. Porque, às vezes, a gente escuta assim, mas é de graça. Se você se disponibilizou a fazer alguma coisa, mesmo que seja de graça, faça bem feito. Se não quiser, não se voluntarie, né? E quando a gente ainda envolve, no nosso caso, né? Uma crença independente de religião, né? Ao Deus que a gente acredita e serve, precisa ser feito com excelência. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. E, inclusive, esse recadinho também vai pros voluntários, né? O voluntário tem que se sentir privilegiado. É um privilégio doarmos o nosso tempo. Hoje, nós estamos comemorando, ou contando, né? Exatamente cinco meses até o dia do evento. Exato cinco meses. E passa voando. Outro dia, nós estávamos desmontando a estrutura que nós montamos na Vila Olímpica, né? E já se passaram sete meses. Então, o voluntário tem que entender que é uma bênção, é um privilégio, é um presente poder estar lá servindo. Exatamente. Ah, eu não tenho nada pra dar. Tem. O que é mais precioso que é o tempo. E quando a gente disponibiliza o nosso tempo, que não tem dinheiro no mundo que compre, a gente não pode fazer de qualquer maneira. A gente precisa fazer com muita excelência. Por quê? Porque quando a gente diz que vidas vão ser transformadas lá, sem parecer egoísta, a primeira vida que tem que ser transformada é a nossa. Com certeza. Quando a gente acha que tem problema, quando a gente acha que tem dificuldade, e a gente percebe que tem pessoas com tantas dificuldades, tão maiores que as nossas, né? E é muito bom receber realmente um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um agradecimento, vendo famílias e vidas sendo transformadas. E por muitas vezes serviços que já estão na nossa mão. Deus já nos capacitou, já nos ensinou. E é só a gente chegar lá e entregar um ou dois dias daquele serviço ali. Mas tantas vidas, a gente faz tanta diferença fazendo aquilo que a gente já pode fazer no nosso dia a dia. Isso é muito bom. Então, ser voluntário é fazer com excelência, entendendo que é um privilégio, não uma obrigação. Se a gente tiver isso com essa tranquilidade, flui muito bem, como tem acontecido. A gente volta a falar que o nosso lema, né? Ser voluntário é amar o próximo na prática. Sabe? Nós precisamos ter menos discurso e mais prática, né? E quando a gente fala em dia do carinho, nós falamos no atendimento de mais de 5 mil pessoas, né? O ano passado, nós tivemos mais de 900 voluntários que estiveram ali com o propósito de servir. Serviços da área de saúde, beleza, serviços sociais, serviços governamentais, serviços diversos. Então, ou seja, a igreja se mobiliza levantando voluntários de todas as áreas, né? Isso aqui é praticamente um terço, né? Do total de membros da igreja. Isso é algo, assim, muito lindo, né? Ver que é uma igreja que realmente se preocupa com o próximo. E nós estamos em planejamento, né? Nós estamos na área de... Estamos aqui com o Rodrigo do planejamento, a Carinha aqui, que vai ficar com a parte gestora da parte de mídia, da comunicação, vai fazer a coisa acontecer, o pessoal da fotografia, vídeo. E isso tem um custo. Como? Aí o meu diretor de planejamento, né? Vai lá, começa a trazer as soluções. Qual a solução, Rodrigo, que nós vamos trazer em 2024, né? Porque até então, a gente só vinha trabalhando com parceiros, parcerias que vinham, davam os seus produtos e tudo. O que vai acontecer em 2024? Fala aí de primeira mão pra gente. Pois é. Bom, a gente vinha trabalhando com parceiros, mas existe um custo. Sempre existia um custo e que foi bancado, né? E entender que ser voluntário é muito mais do que simplesmente doar o tempo. Pra gente poder prestar serviços e que eles tenham um custo muito baixo, na verdade. Um valor de investimento, não vamos chamar de custo, né? Na vida dessas pessoas que vão receber, a gente precisa efetivamente de dinheiro. Por quê? Mesmo tendo parceria, a gente não consegue parceria pra todos os serviços que são disponibilizados lá. Pra todas as estruturas que precisam ser montadas lá. Pra aquilo que precisa ser comprado. Não é justo, como a gente fez na Vila Olímpica também, né? Não deixamos acontecer lá. E também não vai acontecer na João Calmon. A gente gerar custo para a escola. Porque nós já temos uma estrutura que se a gente fosse pensar num espaço público, num espaço privado, e alugar algo daquele tamanho, seria uma fortuna. Por lá já ser do povo, então a gente tem que, no mínimo, entregar como nós pegamos o espaço. Ou melhor. Ou melhor. No mínimo, igual, né? Ou melhor. E não levar custo nenhum pra lá. E tem muitas coisas que a gente precisa contratar. E nem tudo a gente consegue através das parcerias. E pra isso, então, a gente precisa... Nós desenvolvemos esse ano, né? Uma estrutura de captação de doações. Por quê? Ser voluntário é doar tempo. Mas eu também preciso entender que esse evento, pra atender ano passado quase 6 mil pessoas, esse ano a gente espera que seja até uma quantidade maior, a gente precisa de dinheiro. Então, entender que mesmo eu estando lá como voluntário, doando o meu tempo, se eu posso, eu também posso doar dinheiro. Tapinha nas costas, não paga a conta. Eu costumo dizer isso. É verdade. Nós já temos o que é o mais rico lá, que é o tempo das pessoas. Não daria pra pagar diária pra quase mil voluntários durante dois dias. Isso seria impossível realizar um evento desse. Então, já temos uma riqueza muito grande. Só que tudo aquilo que é material e que gera algum tipo de gasto, a gente precisa buscar uma solução. Então, nós desenvolvemos um modelo que já é utilizado em grandes eventos, que são as cotas de patrocínio. E pensando, desde o pequeno, do microempresário, o empreendedor, não precisa nem ter um CNPJ, entendendo que doar também dinheiro também é uma forma de abençoar. Eu não posso estar lá no dia, eu vou trabalhar, eu tenho a minha lojinha, eu tenho o meu negócio, mas eu quero ajudar de alguma maneira. Então, você vai ter a oportunidade de fazer essa doação também em dinheiro. Tudo bem registradinho, controlado, prestado contas depois, como nós sempre fizemos, a administração sempre fez. E nós estabelecemos cotas que sejam acessíveis, desde o pequeno empresário, do microempresário, até quem tiver uma condição um pouco maior. E dividimos, posso falar logo aqui como é que vai ser? Pode, mano. Dividimos em três cotas, que a gente deu três nomes, na verdade. Cotas bronze, prata e ouro. Com valores iniciais de R$ 500,00 só. R$ 500,00 você pode ser um doador para o dia do carinho, que seria a cota bronze, a cota prata R$ 1.000,00 e a cota ouro R$ 2.000,00. E todas elas têm uma contrapartida, que é o quê? O que o dia do carinho faz? Vamos lá, né? Ele coloca as empresas na mídia. As empresas que nos apoiam têm uma divulgação muito grande. Por quê? Porque nós temos, inclusive, eu não sei se já foi falado isso aqui antes, em algum outro momento, o dia do carinho agora entrou para o calendário oficial de Vila Velha. Municipal, né? De Vila Velha. Foi já aprovado, não é isso? Sim. Pois é. Então, assim, isso vai ter uma divulgação muito grande, isso vai tomar uma proporção nacional, pode ter certeza disso. Com certeza. E aí, para qualquer empresa que esteja com o nome ali, para ela fazer uma divulgação desse nível que nós vamos colocar, porque cada uma das cotas contempla um tipo de divulgação. Quanto mais eu investir, mais divulgação eu vou ter. Em meios distintos de divulgação, né? Desde o papel até a parte de internet, vamos chamar assim, né? As mídias sociais, né? Nós temos telão no dia do evento, temos divulgação, o próprio Papo Carinhoso, né? E outras formas que nós vamos divulgar. Então, cada um dos três pacotes contempla um volume de mídia que vai ser devolvido como contrapartida para esses patrocinadores. E se a gente for pensar em termos de valores, você vai falar sobre as cotas, né? É um valor, assim, muito pequeno se você fosse pensar em colocar, fazer uma propaganda no meio, aí, oficial, rádio, TV. É verdade? Sim. Imagina hoje para você fazer inserções numa rádio, por exemplo, né? Quem já fez aí, qualquer pacotinho que você faça de dez inserções numa rádio, você vai pagar perto já dos mil reais. Agora, você imagina isso durante alguns meses, sem contar o próprio evento, porque, acima de qualquer coisa, o que o voluntário doador, né? Patrocinador tem que entender? Que existe um propósito. O propósito é abençoar vidas. Só que a forma como nós temos de trazer alguma contrapartida é, já que ele está nos ajudando, auxiliando, né? Não a nós, mas as pessoas que estarão lá recebendo, é também colocar em evidência o nome dessa empresa, né? Então, desde rádio, as inserções nas redes sociais, em todas elas, do Dia do Carinho, da própria Comercer, dos milhares de voluntários, né? Sim, que vão multiplicar, né? Milhares, quando eu digo, é, os 900 e tanto do ano passado, mais do outro ano que teve gente que não participou, que vai estar esse ano participando, que as pessoas multiplicam isso, dentro das próprias empresas, onde a empresa vai poder pegar esse patrocínio que ela deu, o nome dela, estando lá, e também divulgar depois, né? As mídias impressas que a gente vai utilizar também, que circulam, além da questão social. Eu acho que o papel social no momento do patrocínio é o que tem que vir em primeiro lugar. Qual que é o meu papel na sociedade como dono de um negócio? O que que eu faço, o que que eu estou fazendo em prol da sociedade, da onde eu tiro o sustento da minha empresa, da onde eu pago as minhas contas? E aí, muita gente pode falar assim, ah, mas eu já pago meus impostos. Então, não precisaria do Dia do Carinho, porque o Estado deveria cuidar, o Estado, eu digo, o município, né? Deveria cuidar de tudo, então. Então, não precisaria do Dia do Carinho? Precisa. Todo lugar do mundo precisa. Por quê? Porque ali nós não vamos entregar só serviço. Ali a gente entrega carinho. Ali a gente entrega amor. Entrega uma palavra de esperança. Vai muito além dos serviços que vão ser disponibilizados lá. E é interessante a gente pensar, e precisamos pensar assim, que como cristãos, cristãos, né? Nós precisamos ser agentes de mudança, onde estamos plantados, né? Karine, o ano passado foi a sua primeira participação, né? No Dia do Carinho. Fala um pouquinho como é que foi. E Karine, gente, ela vai ser uma das pessoas que vão estar, vai estar orientando aquelas pessoas que querem patrocinar o Dia do Carinho, né? Falando como que vai ser, qual vai ser a contrapartida do evento em prol dessa empresa que estará patrocinando. Fala um pouquinho da sua experiência, o que foi participar do Dia do Carinho, como que você nos ajudou e como que você vai nos ajudar esse ano. Fala aí para mim. Uau! Falar de como foi, né? Eu já... Ontem, quando eu cheguei na escola, eu já cheguei me emocionando, porque realmente é algo que a gente, assim, me emociona. Ai, não dá, né? Quando você chega no Dia do Carinho, né? Claro que as coisas não acontecem lá. Acontecem já antes, como estamos aqui. Os bastidores, né? Os bastidores, eles já te causam uma transformação, né? Mas o viver o Dia do Carinho é algo surreal, né? Eu acho que, por mais que eu tente aqui expressar o que foram aqueles dois dias ali de doação, eu não conseguiria passar. Eu acho que todo mundo deveria passar como voluntário. E, se não voluntário, ir lá. Dar um abraço, né? Ah, eu não fui... Eu não fiz a minha inscrição para trabalhar, mas eu quero ir lá conhecer o Dia do Carinho, saber como que isso funciona. É válido. Porque eu penso que a gente faz tão pouco quando o assunto é se doar, né? E, muitas das vezes, as pessoas pensam assim, ah, eu não tenho condição de fechar uma cota, seja a mínima de 500 reais. Mas você tem um abraço, você tem um sorriso, você tem um toque, né? Você tem uma palavra. Então, assim, é sobre isso que a gente precisa voltar ao olhar. As pessoas estão muito preocupadas em ter, né? Eu quero ter o melhor carro, eu quero ter a melhor casa, eu quero ter a melhor empresa. E as pessoas estão deixando de ser a melhor pessoa, ser a melhor amiga, ser a melhor ouvinte, o melhor ombro. Então, a gente precisa parar e avaliar o que você tem feito pelo próximo, né? O que você tem, qual é a plantinha, qual é a semente que você tem lançado e qual é o fruto que aquela semente vai dar. Então, o dia do carinho, ele te faz refletir sobre isso. E eu saí de lá, eu confesso que impactada, né? Não tem como, se você entra ali com o seu sentimento de doação mesmo, é entrar sem esperar nada em troca. Você entende o verdadeiro sentido do servir, né? O servir, ele vai muito além de você estar ali se doando, porque você vai para se doar, mas quem recebe é você. É verdade. Né? Então, assim, para mim, o dia do carinho foi extraordinário. Chegou um momento que eu estava meio que ociosa no primeiro dia. Eu falei, não, não pode ser assim. E inventamos ali um carrinho de pipoca e começamos a servir pipoca e ver no rostinho de pessoas que às vezes estavam ali sem um alimento. Aquilo ali me impactou muito. Então, assim, o meu sentimento, ele é de muita gratidão por Deus me permitir participar de um evento tão lindo, né? E que não deve ficar só ali nesses dois dias. Eu acho que ali é a sementinha para você ter uma vida carinhosa na sua caminhada, no seu dia a dia com as pessoas que cruzarem o seu caminho. E a gente, Deus tem colocado no nosso coração o semear o dia do carinho. Sabe? Então, tem várias formas. Deus tem nos trago, né? A estar, sabe? Colocando para as pessoas e já tem comunidades como a Batista aqui de Santa Mônica mesmo. O ano passado nós estivemos dando uma assessoria para eles, mostrando como que a gente faz, que não temos nada para esconder, né? Muito pelo contrário, nós queremos é divulgar, é falar do amor de Deus, né? E eles fizeram a ação o ano passado, né? Em agosto. Já vão fazer esse ano de novo. Então, é quando você planta a semente e a semente começa a germinar, sabe? a florescer e foi lindo. Um abraço aqui para minha amiga Geise, né? Da Igreja Batista Santa Mônica, que vai estar fazendo a ação no dia 6 de julho, aqui na Primeira Igreja Batista de Santa Mônica. A Igreja Hebron, lá em Cachoeiro, também fez, né? Eles vieram aqui antes, viram como acontecia o dia do carinho, ela, a Mayara, lá de Cachoeiro, apaixonada, falou assim, a minha igreja é em Vila Velha e a Combecer. Então, eu vim aqui aprender. Então, aprenderam, viram, também assessorei e foi linda a ação lá. E assim, as coisas estão, sabe? Criando volume, sabe? A semente está germinando, outras coisas estão acontecendo. E é muito lindo porque ali você vê vidas sendo transformadas. teve um caso específico que eu gosto, me chocou, né? Tocou, chocou não, tocou bastante, foi de uma pessoa que veio lá de Cariacica. Ela veio atrás de optometrista para poder fazer um óculos e também optometrista e dentista. Dentista. E, quando ela chegou no dentista, ela fez a triagem, só que o trabalho que a gente oferece aqui, a partir da parceria com a prefeitura, só moradores de Vila Velha têm acesso. Então, ela já ficou ali arrasada porque ela era de Cariacica e não teria acesso. só fazendo parênteses, vem gente de todos os lugares, Cariacica, Serra Viana, Guarapari, sabe? Porque o Dia do Carinho, quando ele é divulgado, ele está na boca do povo, né? E ali, ela não conseguiu o dentista, foi para a fila da optometria, já não tinha mais ficha. E ela começou a chorar, ligou para a filha, a filha, não sei como é que eu vou voltar, que eu não tenho dinheiro e coisa e tal, e aí dois irmãos ouviram a história e foi lá, conversou com a optometria, conseguiu arrumar uma ficha para ela, levantou uma dentista carinhosa, né? A nossa querida Camila, faço questão em falar, porque a gente precisa estar sensível a essas necessidades. E a Camila ofereceu, fora do Dia do Carinho, né? O serviço de odontologia para ela e ela ficou toda feliz. Quando foi dois meses depois do Dia do Carinho, em agosto, nós entregamos 83 óculos para aquelas pessoas que tinham necessidade. Foram mais de 200 atendimentos, mas 83 pessoas foram selecionadas pela nossa assistente social para poder receber o óculos completo. ou seja, é algo assim que transforma vidas, sabe? Um sorriso novo, uma visão nova, e a gente vai vendo isso acontecer e eu vou sendo literalmente transformada a cada dia, contagiada e buscando contagiar outros, sabe? Isso é Dia do Carinho, sabe? É quando você vê empresas, muitas das vezes, fechando a sua porta para poder servir aqui. Isso você pode fazer também, sabe? É uma forma de você investir em uma empresa onde todos os funcionários não estavam, senão nós queremos, na época era DB, Design de Sobrancelhas, nós queremos estar lá junto com você. E a Adriele e as suas meninas vieram para cá e serviram. Então, assim, mais de 6 mil atendimentos, quase 6 mil atendimentos realizados, vários serviços e nós estamos aqui nos preparando para poder servir cada vez mais e melhor a você, que é aqui de Vila Velha, dos arredores, sabe? Porque a gente não faz distinção, né? Da onde você... Tem alguns serviços que vão ser necessário essa exclusividade para um orador de Vila Velha como serviços públicos, mas nós temos, assim, muitos serviços, sabe? você não pode ficar de fora dessa oportunidade de vir receber, né? De vir sentir esse carinho que esse povo tão carinhoso aqui separa, se prepara durante o ano todo. A gente já sai de um evento pensando no próximo e assim a gente vai fazer, né? Continuar fazendo o ID de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. E aí, meninas? Amém. Chala aí. Uma palavra final, Karine, nós já estamos quase terminando. A palavra final que eu tenho é... Venha ser um voluntário carinhoso, mas pra isso vista-se do seu melhor sorriso e do seu melhor abraço. Rodrigo, qual a chamada para os nossos patrocinadores carinhosos que estarão dando suporte financeiro a essa obra tão linda chamada Dia do Carinho? Se você sentiu o desejo no coração de ajudar financeiramente o evento, não se preocupe porque o nosso objetivo aqui, Rosangela, nunca foi arrecadar dinheiro. Nunca foi. Nunca. do Dia do Carinho desde a origem dele. Nunca foi. Dez anos. Então, isso não vai ser o impeditivo pra você estar conosco nos auxiliando financeiramente. Só nos procure. A Karine que vai ser responsável, a mim, a você, qualquer uma das pessoas da liderança. Por quê? Porque nós vamos dar um jeito de você poder estar financeiramente abençoando esse projeto. A gente até está falando sobre isso ontem. Até um micro empresário, poxa, 500 eu não posso, mas eu posso 100 por mês. A gente divide pra você em 5 meses. Isso aí. O objetivo aqui não é fazer consórcio, o objetivo aqui é te dar a possibilidade de ser um privilégio de você abençoar. Se as pessoas entenderem isso, nós vamos ter muito mais verba pra esse Dia do Carinho, vai sobrar pro ano que vem, se fosse. Se as pessoas entenderem isso. E sempre vai sobrar. Entendendo o quê? Quanto mais a gente arrecadar, mais serviços, mais vidas a gente pode abençoar nesses dois dias no ano de 2024. Então, o meu recado pra você é isso. Não arrume justificativa pra não estar dentro do evento. Entenda que é um privilégio você estar lá com a gente. É isso. É isso. A gente poderia ficar aqui falando, 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 muitas mudanças, né? Tem aí, vai ter esse ano a Praça de Alimentação do Carinho, algo assim, transformador, que vamos estar ajudando também os nossos micro empresários, da igreja, na área da alimentação. Então, aguarde que nós vamos falar mais pra frente sobre esse assunto. Então, você que faz algum tipo de serviço de alimentação, nos procure, vai ser divulgado. Calma, não precisa ficar nervoso, nervoso, porque vamos ter espaço pra todo mundo. E nós queremos agradecer. Agradecer ao Rodrigo pelo seu apoio, pelo seu profissionalismo, né? Eu sei que aquilo que você faz lá dentro da sua empresa, você está fazendo aqui no Dia do Carinho. Eu sei o que você faz na sua empresa, você está fazendo aqui no Dia do Carinho. E isso faz o Dia do Carinho acontecer, sabe? De maneira leve, carinhosa, gostosa, onde a gente vê, pode contemplar as vidas sendo transformadas a cada evento. Então, chegamos ao fim de mais um episódio do Papo Carinhoso e contamos com você nesse Dia do Carinho 2024 que vai ser transformador. Amém. Só vem. do Papo Carinho e contamos com você do Papo Carinho.